Música O que está diciendo, le reportaron 3 hoy, 3 fallecidos hoy, y uno de ellos son 4. En total fueron 5, o sea, 4 heridos más una persona con enfermedades naturales. E em Santa Helena, já passamos o reporte das pessoas de hoje. Mais ou menos, aproximadamente 14, 15, de repente até 16 heridos. Mas quando chegamos lá, temos que ter mais. Ojalá que não. Ojalá que não passe mais nada. Ojalá que seja tudo. E, bom, que voltamos à tranquilidade. E quantos mortos? Temos, no dia de ayer, um morto. Me está reportando a doctora que no dia de hoje foram 3. Em total, foram 4 mortos. Todos os conflitos? Sim, os conflitos. E em Venezuela não está fácil? Não, as coisas já não estão fáceis. O hospital? No hospital, já o insumo se nos agotou. Estão chegando mais heridos. Estão, 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 o que chamam, colapsados totalmente. Não, não? Estão... Porque essa ajuda humanitaria se necessita, e esses que estão aqui, que são nossos paisanos, a nossa gente, eles constam das necessidades que se estão passando, que não é mentira de nós os deputados, que não é uma luta em vano, o mundo inteiro tem que entender que tem que darmos a mão, os venezuelanos não queremos estar em outros países, queremos voltar ao nosso, por isso pedimos aos irmãos de todos os países do mundo que se posen de nossa parte e que nos ajudem, queremos mais que um apoio de um centro logístico, queremos apoio também dos militares, que nos apoie, nossos militares venezuelanos, essa é a oportunidade que temos para se fazer parte do seu povo.